Nesse outro quarto aqui A gente tá aplicando a tinta Metalatex, que é uma tinta mais premium É engraçado que você vê a textura Da tinta, né? Quando você passa a mão É um pouco mais de diferença A Quentone é um pouco mais porosa, a Metalatex Começa a ser um pouco aquela mais invernizada Um truque importante Se você quer fazer drywall Sem massa corrida, tá? Não use tinta brilhante Usa aquela fosca, tá? Eu até prefiro Locais com tinta fosca Não gosto daquela tinta brilhante, não, não dá um nervoso danado E você fala que marca tudo, né? Qualquer tipo de ondulação, qualquer defeito na parede Marca! É um inferno Então a gente tá, né? Passando aqui nesse quarto Metalatex E aquele outro que vocês viram que ainda tá Em fase de acabamento A gente vai passar a nova cor Que a princípio é ideal pra drywall Corredor e sala O que a gente vai aplicar? A gente vai aplicar Metalatex também Ó, a gente tá com o Ulisses e a Lu Isolando, né? As áreas Bonitinho pra não respingar, né, Lu? É, pra poeira não vir pra cá Ah, pra poeira não vir pra cá Que vai só tá lixando ali do lado Então a dica é importante, gente Pintura sempre sem lixo Banheiro aqui, ó Juregui já assentou as cerâmicas Olha que bonitinho Se você acha que você não pode botar cerâmica direto em Lodreal Mentira, tá? Vou ver Você precisa fazer tratamento de junta Tá? Pra ajudar no trabalho das platas Porque se a placa trabalha muito, né? E não tem massa pra segurar a tensão A trinca vai direto pro rejunte do azulejo, tá? Aí você bota o azulejo com a regamassa flexível A gente usou aqui da Quartzolite, tá? E rejunte flexível depois E só pintar Como vocês verem, a gente vai fazer ali só meio box, né? Juregui já tá botando Ah, o rejunte, Juregui, que bonitinho É, gente É, o Juregui já tá botando rejunte E aqui a gente vai pintar depois, tá? Aí vocês vão dar uma olhadinha E você vai dar uma olhadinha Eu vou73 E aí E aí Puta